Vamos colocar agora um pouquinho menor Mauricio Risato falou vai ser a semana imagens um dia sem comer Tinha aqui perto que eu queria usar esse canhão em alguém Tinha uma exclamação aqui perto Eu acho que já foi Ah já foi Ah tinha uma aqui Exclamação não, interrogação né curado Mas depois nós volto Vamos pro barquinho, vamos pro barquinho, vai dar bom Muito obrigado pelos compartilhamentos Gopo Muito bom dia você que está chegando agora Olha o Rick aí Zero Mauro falou era um negócio pra explodir Pra explodir? É o carnificina e eu já matei cara Se eu acredito que eu consegui matar esse bicho não Todo mundo curioso Todo mundo curioso Vou levar isso Uma fotinha Uma fotinha Porque eu gosto de fotinha Bom dia, bom dia Quem está chegando agora ainda não é nosso seguidor Se você segue pra não perder as próximas lives P.H. Show falou você sabe que ainda tem presente P.H. Máquina dos arrancadios Não foi dormir P.H. Máquina dos arrancadios E aí Rick Galerinha que ainda não segue o Rick Ele faz lives lá na roxinha Tô tentando Tentando trazer ele pro lado do bem aqui no TIC Mas tá difícil Muito obrigado pelos presentinhos P.H. Show P.H. Caraca você tá tops hoje P.H. Mano P.H. Caraca O brother mandou 65 514 de rodas ao menos 65 velho, brigadinho brigadinho meu parceiro viagem ô Jaque, mas é que eu estou sem pacote de viagem, eu quero comprar resolver onde compro então Goku é eu fui fazer as 3 da manhã, eu fui fazer uma dedicação no plano de socorro aqui da minha cidade né, que só pode esse horário e aí eu cheguei do trampo e já vim direto fazer a live pra vocês cara, agora eu vou vir lá para as 9 horas da noite acredito que tem gente que ainda vai falar que eu tive sorte na hora que der certo e assim funciona né caramba, o PH mandou um monte de rosinha, obrigado mano vou abastecer aqui o cara que está bem hum bem vazia minha sacolinha de putinha eu comi todas as putinha que tinha as putinha não, o que que eu fiz cara qual que era a missão que eu ia não, era uma tarefa 700 metros, mas está para a praia, como assim caraca nos enviar um presente ah, está para cá tem que dar a volta para cá tem que rodear a praia aí ó eu tenho cavalinho né vem cá cavalinho vem aí o cavalinho pior que eu tenho não é nada veloz garra veloz caramba eu passei só eu vou deixar de ser besta eu vou arrumar uma mulher pra mim que gosta de jogar um jogo e ele e ela vem na live dizendo assim hum vamos agarrar o relógio cadê? não dá para tristar não puta até ganhar mais um sim bin ah ah é o é é é Discovery é é Atençoe meu parceiro Lerinha que ainda não seguiu, segue a gente agora família, dá aquela moral Não corre, não corre Não corre Muito obrigado pela mão de coração, obrigado Goku Henrique entrando aí na live, obrigado Henrique, seja bem vindo Goku Everson, senhoras e senhores, Goku Everson Fica aqui Acapamento de bandida, não é? Não, não, o que é? Onde a gente está aqui? Ah, vou ver se consigo comprar pacote de viagem aqui, né? Bom dia, bom dia, bom dia Henrique de Maras falou, Curac, tu não viaja de fogueira? Então, eu estou com medo Demorou mano, tamo junto Henrique de Healer falou, tu toma energético? Zero Mauro falou, esse é bom mais combate Então, o Jack, eu viajo, mas eu estou sem pacote de viagem Eu vou ver se eu acho para comprar aqui Onde está o vendedor? Tem um vendedor aqui, ó Não, aqui é mestre da arena Aqui ó Material de caça, vamos ver se ele vende Vamos ver se ele vende Vamos ver se ele vende E uma forasteira defendeu ele Pacote de viagem Ah, tem uns bagulho para comprar aqui só Caramba, ainda está rolando os presentes da galera A Jack de Maras falou, eu faço uns para mim Geralmente é caro para comprar Goku Everson falou, bugou Não, não bugou não, é porque o brother mandou 65 Zero Mauro falou, pacote de viagem é mais para baixo É, mas aqui não tem cara, eu não sei que tenha para cá A Jack de Maras falou, os presentes do PH Show bugaram o chat kkk É, ele mandou 65 Goku Everson falou, paro Parou então, é que já deu O O esquema Ah, pacote de viagens Vou comprar bastante A gente pode viajar Parça A gente comprou Comprou Zero Mauro falou, todo vendedor geralmente tem Morou Isso deve resolver seu problema Muito obrigado, viu O senhor é muito gentil A gente se vê mais tarde Bom, vamos lá Para onde a gente vai agora A gente ia para a tarefa Maré Só que a tarefa Maré está aonde? Está a mil metros A mil metros da onde? Aqui Só que para cá, tem alguma fogueira que a gente já foi? Que a gente pode ir? Será que essa fogueira aqui dá para viajar? Não Não, não Só se for assim Acho que aqui compensa a gente ir a pé Porque está perto Entendeu? Vamos só marcar aqui Só que vamos pela praia Não vamos dar esse rolê louco aqui não Vamos pela praia aqui Você voltou Vamos fazer negócio? Não Deixa eu ver se eu estou indo reto ou se eu estou certo Ó, se a gente for reto aqui ó Ó A gente chega lá ó Então é nessa reta aqui mesmo Não A gente tem que ir Tem que ser esse planta Cigarra de nós parece que ele é meio Falta 900 metros, se for ver bem, não falta muito Parece longe Vou deixar de ser besta Essa mosca empioca na cabeça agora É bom me preparar Pá, 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 pá Pá, pá, pá Cris Barbosa falou ela é um clone Ela é um clone da Elizabeth Sobeck Bom dia, Cris Como é que você tá, Cris? Fala comigo, Cris Qual que é a cidade que você tá falando, Cris? Porque a regra é clara Aqui na nossa live, todo mundo Ama Cris Barbosa falou Bom dia, meu amigo Falo de Brasília Acordando agora Que bom dia Zero Mauro falou bom vossa indo aqui Partiu Trampar Vai lá Trampar Zero, obrigado mano pela presença Meu parceirão Lagosta, comer lagosta Vai lá Lagosta então comigo Lagostar, lagoste Aqui ó, tem outra lagosta aqui ó, ó ó Acho que eu não vi ela Mas eu vi ela Ah, viela Olha lá Caramba Mas chique ainda Zero Mauro falou Não esquece de pegar a habilidade que falei na verde lá Tá Isso é meu bichinho Zero Mauro falou Cuidado aí tem um cartulho a esconder Zero Mauro falou Não Não Vou passar de boa aqui se não me enche o saco Não me enche o risco Tem um trato escondido Tem um trato escondido Um dos dois Beleza A Jack Guimaras falou Kuraki, tu já comprou a expansão Vale muito a pena Então Jack, eu acho que esse daqui Coloco me deu esse aqui de presente né Ele já vem incluso O burning Expansão né, o burning alguma coisa né É isso A Jack Guimaras falou isso Burning Shores É muito boa Não demorou, já tá no pacote aqui A hora que a gente avançar na sala principal ela já vai aparecer E isso é uma coisa que eu achei fantástica Você não tem que instalar nada né Ele abre uma situação e Bom, é aqui que a gente tem que encontrar Inclusive tem até aqui uma nova missão Então vamos lá entrar E aí caras, beleza? Cuidado aí Em luta direta venceríamos Mas as máquinas da regala A Jack Guimaras falou Tu vai ver coisas lá que vai te surpreender KKK Nós vamos ver juntos Eu preciso fazer alguma coisa Não posso só ficar parada aqui Talvez seja melhor Se ele Não Para O que tá acontecendo? Fala aí Fenira, o que que tá acontecendo? Aquela da embaixada Por favor Você precisa ir atrás do meu pai Ele vai acabar se matando no Poço dos Sentinelas A floresta além do vilarejo Todo mundo parece ter esquecido Que a gente não abandona os nossos Fenira? Se você vai meter uma forasteira nisso Pelo menos conte a história inteira É isso mesmo Foi o Garoka que esfaqueou ela Aquilo foi um acidente Como o seu pai te esfaqueou por acidente? Já faz um tempo que ele sai de fininho do vilarejo Pra caçar sozinho no posto Às vezes ele some por dias Ai dessa vez eu segui ele até o acampamento de caça Tentei convencer ele a voltar pra casa A gente acabou brigando E no calor do momento apareceu A faca Nada a ver cara Não pode Ele já tinha ido embora quando eu caí Você teria sangrado até a morte se eu não tivesse ido atrás Não faz nenhum sentido O jeito que ele me olhou Era como se eu fosse um estranho Ah, ele tá azulada Seja hora de reconhecer Ele tá bem Ele tem que estar Eu não prometo nada Mas posso tentar achá-lo Pelo menos pra ver se ele tá bem Onde é o acampamento? A sudoeste daqui Obrigada Então está decidido Agora você tem de descansar E aí E aí E aí Dá uma missão secundária Vamos ver aqui o que tá rolando o projeto Oi, Yu Falou bom dia Fala, Yu Como é que você tá, meu brother? Olha aqui embaixo Tá um negócio aqui Fala aí, Kagela Oi, Yu falou esse jogo Tem bastante história, hein? Tem muita história, Yu Isso que é da hora demais Com galhos amarrados A... Jangada? Eu não me aventuraria no mar assim Ô, Goku Quantas pessoas estão na live aí pra você no momento? Mataram vigentes adormecidos Pra mim aqui parece nove Mas eu acho que estavam Vocês temem que eles possam voltar? Tá errado aqui Os suprimentos não vão durar pra sempre E os invasores sagiam como chegar a 10 E os invasores sagiam como chegar a 10 Cara, tomei antes de trabalhar Fui diretrizar um pronto-socorro hoje, Yu Eu fui lá fazer o serviço e Os invasores foram pro mar Não sei como eu poderia segui-los Acordei as duas horas Acho que escaparam Por hora Sabe pra onde os invasores podem ter navegado? Para o oeste E então com sorte direto às profundezas do mar Mas nem sempre os covardes pagam pelos seus crimes fácil assim Tá Então é ir pra missão secundária, né amor? Muito obrigado pelos presentinhos, Jack Mandou um controle que linda Obrigado Puxa bem seu Nunca te falte Tem que fazer isso e isso? Não dá Não dá pra puxar Não dá pra puxar Deixa eu ver se tá aqui fácil Pera aí Eu acho que tá aqui fácil Até eu só... Falou isso é mentira Deixa eu só ver se tá ativo Pera aí É rapidinho pra mim ver se tá ativo Ah... Live Apex Live Apex Live Apex Live Apex Aqui ó Data limit Deixa eu ativar aqui Pro dia de... Então abril Dia 22 Oi U falou se não tivesse tirado eu creio que já teria ganhado uma quantia Tá aí ó Quem quiser mandar família Pra ajudar Pode mandar Deixa eu só... Também o link tá na minha bio viu Cadê? Live Apex Live Apex Live Apex Live Apex Travar Deixa eu travar a minha câmera Aí... Eu coloco mais pra baixo aqui Coloco a minha câmera mais pra baixo Oi U falou a barrinha do Live Apex Tá tampando sua cara kkk Calma, calma que eu vou arrumando Tô sem... Vou colocar aqui embaixo aqui ó Isso... melhorou? Live Apex Live Apex Ponto gg Barra Kuraki Gamer Quem quiser fazer a boa aí... Oi U falou melhor Quem quiser fazer a boa A gente agradece demais, demais, demais Vou deixar de ser pista Vou arrumar uma mulher pra mim Cara, o que que tem que fazer aqui? Escada de madeira e corda, hein? Tira uma flecha com força máxima para amarrá-la Para liberá-la Tá, uma flecha Pronto Pronto Era isso que você queria? Ítens valiosos Assim fica fácil O que que tem aqui em cima, hein família? Não tem nada Vamos lá então na missão secundária né Que eu vim aqui pra um... Não entendi essa Pra missão na secundária pertinho aqui Dentro da nevo Do acompanhamento no Garou... Garoukaku Por que que você esfaqueou sua filha, mano? Mano, agora eu fiquei boladão com essa parada aí Pra lá? Vamos lá, mano Será que você me explica essa história direito, né? Se você vacilar comigo... Foi U falou, ela lembra a Merida Merida Agora a regala não é a única capaz de domar um garra veloz Foi U falou, não sabe quem é? A Merida É... É... A Merida é a... É a valente, não é? Foi U falou isso É... É... Não... É... É... Rápido! Rápido! Olha, fiquei curioso pra saber porque que o cara ficou bravo ao ponto de fazer uma besteira dessa com a filha, cara. A Jack Guimares falou também, adoro colocar as máquinas pra tretar, haha. É, mano, é o esquema. Vou pra trabalho, tem um drone aqui, gente. Um daqueles drones se copie. Se eu extrair os dados dele, posso reconectá-lo ao domo lá da base. Ah, tem uma... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah! 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 Tá escondidinho aí, né? Se eu for entrar lá, só a minha trajinha. Tem uma trajinha aqui, hein? Ah! 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 As vezes eu me odeio As vezes eu me amo As vezes eu me odeio Eu faço uns bagulho que eu nem acredito Goku Everson falou Brother viu aqueles bonequinhos que ficam andando na tela Ih, você sabe como faz isso? Eu não sei como faz Viu que o Keikara Gaming colocou O Mileira também colocou Goku Everson falou quando alguém doa presente Ah, mas não aparece É onde eu acho que tem de hoje A máquina torrada está indo agora mesmo Goku Everson falou Não se mais está todo mundo colocando Tá uma perguntada pro Mileira Goku Everson falou isso Pede para ele ou para o Eikara Que cara Deixa eu ver se tem como adicionar Pera ai, deixa eu ver É que mano, já está tudo cheio deixa eu tirar um bagulho aqui, como não está, deixa eu tirar esse amigo toque aqui muito obrigado José Carlos pela presença adicionar cena, não, não é cena adicionar origem contagem regressiva, texto, imagem, tela não tenho sacola de prêmios tem enquete de voltar como presente, será que é isso? ok quente, rápida Goku Everson falou, eles só me falaram que é um recurso do Tik Tok Studio eu estou no Tik Tok Live Studio meta da live já estou tem um bagulho do tesouro aqui quantidade 16, 16 pessoas podem coletar moedas 25, deixa eu enviar um baú para ver, você não tem mais o suficiente, é preciso recarregar depois eu vou recarregar para poder mandar baú para vocês coletar moedas, sacolas de prêmio eu não sei, vou ver, vou ver com eles eu não sei, eu não sei mas eu preciso te falar que eu estou, eu fico bem eu precisava dar um jeito de subir ali aqui ó não chega naquele gancho tem um galho aqui beleza terrisseira aqui a terrisseira aqui acho que daqui dá para a gente já pegar esse Neverland aí viu cara acho que dá para a gente ir para lá também mas como ele parou aqui acho que é a rota dele parar aqui vamos ver se dá a gente já pega ele daqui mesmo vem dronezinho, drone 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 opa, opa não dá, não dá aqui tem que ir para lá mesmo é muito baixa Goku Everson falou marca a rota dele ah to ligado vou marcar, vou marcar acho que com certeza vai ser no ponto mais alto vamos descer nem precisou, voltou você vem comigo te peguei te peguei olha só meu bem olha só meu bem eu preciso te falar com o Goku com o Goku eu fico bem e fico triste quando ele não está aqui na live uuuh uuuh ai já que está na live uuuh 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 caramba trabalhar streamar streamar muito obrigado pelo presentinho que o pai dela acampa por aqui quando Goku Everson falou já volto brother, vou ajeitar umas coisas aqui beleza Goku, obrigado a Jackie Guimaraes falou, toma café pra tu acordar Cacá aí tá vendo? Olha a Jackie como é linda falei que eu tava com um, ficando com um sonho a Jackie chamou no café um acampamento de caça deve ser onde a Fenira confrontou o pai dela meu foco pode me ajudar a achar o rastro dele um jarro de óleo foi derrubado talvez na briga entre o Garoka e a Fenira o Garoka pode ter se sujado com um óleo, tem um rastro que dá pra eu seguir sangue deve ser da Fenira vamos ver até onde vão tá achando espera se machucar sua filha tá maluco tá babando tá babando tá babando meu irmão parece que vem a comida só ela é das candongas é volta aqui pega passar na minha frente assim sei que eu não vou pra mim um garra veloz e muitas armadilhas não eu não vou pra mim não 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 e não eu não vou pra mim não eu não Deixa eu levantar, mano. Tô me lavando. Se eu não comer uma frutinha, eu vou morrer, cara. Pode subir a mão, meu amigo, peraí. Pode subir a mão, meu amigo, peraí. Pode subir a mão. Pode subir a mão, peraí. Pedrinhas da alegria. Vai lá, vai, vai, vai Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.